Escuta mais uma braba aí, escuta, analisa, depois tu baixa e me passa Esse daí é o Caênio Rodrigues, sempre mijando na cara Esses são os bravos de VR, o terror, de volta à redonda A fascinação pelo planeta Marte não vem de ontem Ela está presente nos filmes de ficção desde o século XIX E teorias conspiratórias ganharam força quando o astrônomo norte-americano Percival Lowell Especulou que os canais vistos no planeta vermelho poderiam ser sinais de vida Mas será que o sonho de colonização em Marte poderá se tornar realidade? Poderíamos viver em Marte? Em 1965, a nave Mariner 4 da NASA completou seu primeiro sobrevoo em Marte E seis anos depois, a sonda Mars 3 foi a primeira a pousar controladamente no planeta vermelho Desde então, tivemos inúmeras missões ao nosso vizinho próximo E hoje temos rovers que andam pela sua superfície em busca de água E de indícios de vida microbiana, mesmo que seja do passado remoto A NASA tem até um projeto para lançar uma missão tripulada a Marte Que deve ocorrer em meados de 2030 Ainda não se sabe qual seria o melhor lugar para pousos tripulados O que aconteceria com o seu corpo? E quais seriam suas sensações se você chegasse na superfície de outros planetas? Luas, asteroides e cometas? Quais seriam as oportunidades e os grandes desafios que encontraríamos? Como seria se estivéssemos vivendo em outro mundo? Neste episódio, Marte Diz que tá preparada, diz que tá à vontade Que hoje dela eu não escapo, vai ser total sacanagem Já que me desafiou e veio pra fuder comigo Vou te agarrar bem gostoso e cantar putaria no pé do ouvido Manda que saiba, menina Taca a buce, 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 taca a buce com força Tenta, rebola, na pica se arrebenta Tenta, rebola, na pica se arrebenta Cabeias novinhas pra base, pode convocar geral Aqui em volta, redonda, é o esqui, balão e pau Vim jogando, vim jogando, vim jogando, vai chata no pau Eu vou jogar, 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 jogar o meu pau Vejo de quatro na vinha, jogo vinha, jogando, vogando, gando, bumbum Vejo de quatro na vinha, jogo vinha, jogando, gando, gando, bumbum Eu, 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 eu jogo a bunda e o zaba Eu, eu, eu jogo a bunda e o zaba Joga a xa Din, din to, vai jogar a xa O, pão E Tintão vai jogar cheio Pup-pup-pã Toma a cara e toma Novia sapato, experiente Santando na pique, ela é inteligente Ela é especial, quando senta ela para Dá uma rebolada, rebolada, rebolada Joga sapada, joga bebeca Dei aqui em volta redonda e eles me deixou taranar Eu vou dar de novo só porque eu sou safada Dei aqui em volta redonda e eles me deixou taranar Eu vou dar de novo só porque eu sou safada Eu vou, eu vou dar de novo só porque eu sou safada Eu vou, eu vou dar de novo só porque eu sou safada Tu mira na piroca, desce devagar Se tu descer com força vai se machucar Senta na piroca, senta devagar Se descer com força vai se machucar Senta na piroca, senta na piroca Senta na piroca, senta devagar Se descer com força vai se machucar Se descer com força vai se machucar Eu vim pro baile funk à procura de cachorrada Eu não curto compromisso porque isso não leva a nada Eu prefiro essa rotina de uma menina safada Então sarra, 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 sarra que hoje eu tô safada Gosto quando sarra em mim com a Glock de rajada Gosto quando sarra em mim com a Glock de rajada Eu tô pra volta redonda pra sentar e rebolar Eu fiquei descontrolada com os manos de AK Juninho vem me sarrar, Robinho vem me sarrar O Pedro vem me sarrar, Glock de AK DJ Juninho tá tocando, o Robinho tá tocando DJ Pedro tá tocando e vai tirar o meu estresse Puta que pariu, vem me sarrar, Glock de AK Puta, puta que pariu, vem me sarrar, Glock de AK Então vem, daquele jeito que o pai se amarra Cê tá gostosa e toma tapa na cara Só me olhou porque eu tava de Glock de AK Aqui no baile tu se amarra Vem, daquele jeito que o pai se amarra Cê tá gostosa e toma tapa na cara Só me olhou porque eu tava de Glock de AK Aqui no baile, aqui no baile, Dini Tonto Aqui, aqui no baile tu se amarra Oi, 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 oi no baile que eu me apaixonei Pro novinho que eu liberei Vai libera, vai libera, libera para o novinho Cozinha xereca Vai libera, vai libera, libera Agora o novinho cozinha xereca Tá arritmado, do jeito que o cara gosta Vai começar daquele jeito, tamborzinho nos cria Aí eu tenho que falar, Caene Rodrigues Você conhece? Conhece não? Conhece agora, porra Porque se liga nessa pedrada aí Que o menor é brabo, porra Venta a rebola, na pica se arrebenta Na favela e aqui no baile, tem liberação de checa Venta a rebola, na pica se arrebenta Na favela e aqui no baile, tem liberação de checa Venta e espetacular Venta e espetacular que envolve tanta gente Recalcada paga tal porque ela é experiente Ela senta, ela prende, ela senta, ela prende Da sua de chota na gente Ela senta, ela prende, ela senta, ela prende Da sua de chota na gente Pim, 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 cumim, 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 cumim Minha chota, sapai, 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 sapato de uiz Que filha da puta de chaca apertada que vai encaixando na piroca É disso que ela gosta Não, 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 não Bunda pra trás, bunda pra trás, shorta pra frente, shorta pra frente, bunda pra trás, bunda pra trás Bem, perereca, malandra, vem pra volta redonda, tu já tá envolvida Bem, perereca, malandra, vem pra volta redonda, tu já tá envolvida Sapeca, pepeca, divide essa tcheca, vai sentar com força pros meninos da favela Sapeca, pepeca, divide essa tcheca, vai sentar com força pros meninos da favela Rai de volta redonda, senta não dá Rai de volta redonda, senta não dá Tu vai sentar, né, né, piroque, vai gostosa Bela, senta pros vagabundo Vem pra, vem pra, vem pra vielinha, traz a amiguinha Vá sentar, vá sentar, vá sentar na pica Vá sentar na pica Vá sentar na pica Vá sentar na pica Novinha, senta devagar, um bumbum Novinha, senta devagar, um bumbum Não temos história Não adianta pensar Já estamos pelados Não trouxe camisinha Você vai ter que sentar De um jeito tranquilo, de um jeito maneiro De um jeito de boa, de um jeito ligeiro Do jeito que você pedir Ou do jeito que eu mandar Bagulho é putaria, mano Deixa o DJ à vontade Uma rebolação, filha da puta Puta que pariu A pica, tu vai sentar Vai quicar se acabar Ela vai se requebrar A pica, pica, tu vai sentar Vai quicar se acabar Ela vai se requebrar Vai começar o esbancamento, hein Ai, 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 ai Gosto nem de mim Vou gostar da concorrência Caen Rodrigues É o bala, porra Botanela 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 Não precisa ficar com pena Porque eu não sou mais moça na hora da putaria Pode botar, pode botar, pode botar, pode botar Pode botar, pode botar, pode botar, pode botar, pode botar Pode botar com força, pode botar com força Pode, 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 pode botar com força Tu encaixa pra mim, botar, tightening Por volta pra botar da encaixa, tá muito brabo Tu vai fora pra botar, tu fica enlouquecido Ele vai dans gorda pra trás Tama encaixa pra mim, botar da botar Deной pra volta pra botando Encaixada muitorupa Hatta Dei pra volta pra botando Ficar enlouquecida do Dear as coisas aburrus Ai caralho, ai caralho Ai caralho, eu vou gozar Ai caralho, ai caralho Vai começar o espancamento Ai caralho, ai caralho Ai caralho, eu vou gozar Mas que nomeestoso Soca soca sem parar Soca soca sem parar Soca soca sem parar Ai caralho, ai caralho Ai caralho eu vou gozar Ai caralho, ai caralho, ai caralho eu vou gostar Toma sua de pau, sua de pica, toma sua de pau, sua de pica Quer o vento abrir as pernas com o bondão das maravilhas Toma sua de pau, sua de pica, toma sua de pau, sua de pica Quer o vento abrir as pernas com o bondão das maravilhas Deixar, 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 deixar atravessar T27N, 27N, 27N, 27N Deixe, 27N, 27N, 27N Vamos que vamos na humildade E aí, QN Rodrigues, manda as braba, porra, que surdo escuta e aleijado dança Esse daí é o QN Rodrigues, porra, alegria pras crianças, bem Se não vem por bem, você vem por mal, se não vem por bem, você vem por mal Os cria de qualquer jeito, vai te tacar um Se não vem por bem, você vem por mal, se não vem por bem, você vem por mal Os cria de qualquer jeito, vai te tacar um Essa mina, ela tá muito gostosa, e pros pais ela não deixa astro Ela finge que vai pra escola, ei, Ana, que eu te falo Ela vem pra sentar no caralho, ela vem pra sentar no caralho Ela tenta do Jedi, que os cria te pegam pra o lado Ela vem pra sentar no caralho, ela vem pra sentar no caralho Ela tenta do Jedi, que os cria te pegam pra o lado A novinha tá demais, dá fuga na mãe e no pai, pra poder dar a buceta na favela A novinha tá demais, dá fuga na mãe e no pai, pra poder dar a buceta na favela E na favela tem liberação de tcheca Aqui no bairro tem liberação de tcheca Senta, rebola, na pica se arrebenta Na favela e aqui no bairro tem liberação de tcheca No mínimo as quatro bocetas diferentes Na semana se tem tatuagem com meu nome Porque já foi comigo pra cama No mínimo as quatro bocetas diferentes Na semana se tem tatuagem com meu nome Porque já foi comigo pra cama O bonde vai te pegar firme Vai escangalhar isso que tu chamar de tcheca Tá duvidando mulher? Bota a buceta na rap Nós vareta, 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 vareta Tá duvidando mulher? Bota a buceta na rap Por que nas lança? Por que é foda? Por que é foda? Por que nas lança? Por que tu escuta? Por que é foda? Daiane Rodrigues é o bala porra Em brasa, menina Pedro Ribeiro vai te pegar Em brasa, menina Pedro Ribeiro vai te pegar Grita bem alto quem é que te pega Grita bem alto quem é que te pega Grita bem alto quem é que te pega DJ Pedro tá chamando DJ Pedro tá chamando DJ Pedro, DJ... DJ Pedro tá chamando O DJ Pedro Ribeiro, o DJ Pedro Hoje ele quer transar Então vem, vem amor Com a xereca pronta pra dar Mas que novin gostoso Soca, soca sem parar Soca, soca sem parar Soca, soca sem parar Ai caralho, ai caralho, ai caralho eu vou gozar Ai caralho, ai caralho, ai caralho eu vou gozar Então soca, soca, soca sem parar Então soca, 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 soca